Nós então estamos aqui começando a noite do Arrayá, tá aí o Robinho, PC chato ali. Estamos começando aqui a festa, vai ser a noite. Nós não estamos assim nem um pouco adequada ao estilo da festa, mas tudo bem. É estilo caipira. É uma festa caipira, onde irá rolar somente os shorts e tal. Você pode ver que eu estou com uma calça xadrez, um tênis adidas, nada a ver. O César aí com uma blusinha assim meio social, um botinho de estilo. Social! O PC totalmente sem estilo, assim, a gente pode dizer que não tem estilo, isso aí é... Sem estilo. Jamais estilo Lulu. E é isso aí galera, nós vamos rebentar hoje. A gente volta depois. Olha só, nós estamos aqui já dentro aqui. Olha a galera aí, PC comendo. Robinho comendo, cachorro tem, spa. Vamos lá. Ae a galera do bem. Ae. Ae. Tal. E ae mano. Beleza? Você aqui e Ana é você. Tudo bem? Já. Vocês estão no meu vídeo. Ae. 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 Esquerda! Brasileir! Usa a Céu Grosso! Agora dica esse tipo de sedebrâlo, dica esse pé, irmão! Não tem problema, teve-se de promissão aos outros, tá? Tanto que a senhora leve aí, não. Você arresta esse pediu, vai acontecer, que vai trasar em nove meses, no dia de setembro, naquele dia... Olha só a piquezão, olha só... Preste atenção que essa música é o nosso. Deveu dois, vou te vender, né? Daqui a pouquinho você pode ter a fila ali que a gente vai proceder pra você. Mas não precisa ter essa chora. Puta de cabeça ele gira e empurra! Daqui a pouquinho você pode ter a fila ali que a gente vai SARSE. O NUMILLO QUE EU V switcho neste comando a voice. Para você fez bando. O NUMILLO QUE TE GIR Gente, nós estamos aqui, o som acabou de pifar Nós estamos aqui, vendo aqui, a galera está vendo ali o que está acontecendo Aqui a gente está na reportagem, não está dando certo Vamos repreender aqui, vamos repreender Olha só, o que você está achando desse show, garoto? Mais que uma palavra, por favor Esse cara é chato mesmo, ele é muito chato Você aí, garoto, o que você está achando desse show? Está legal? Está gostando? Legal, legal, legal Fala alguma coisa aí, mano Não, não Vocês vão ver o dente encabalado do PC Olha lá, olha lá Funciona só, funciona só Olha eu É, é, realmente, é isso aí Eu estou muito aqui ansioso, a gente não está sabendo o que está acontecendo O pessoal está ali, conversando, pá Cadê o Maurício? Cadê o Maurício? Maurício, como parece que é o fator? É? Tem som? Tem som? Não, não tem som? Olha aqui Na hora do som Ei, você, o que você está achando desse... Tirei, 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 tirei Esse momento é um momento muito emocionante É uma alegria muito grande estarmos aqui com o Short Santos Aê, ele está empolgado, vocês não estão empolgados, ele está Olha aí, André Olha aí, deixa eu subir aqui não, no banquinho para poder filmar esse cara de pé Porque não, você nem está porra Aê, André Aê, eu subi Valeu, valeu pela ajuda Não, não, tira uma foto de mim com esse chapéu Eu vou tirar uma foto com esse chapéu Você calma essa hora O PC é meu fã demais Então, a gente está aqui indo embora Cara, o PC é muito chato Como sempre, foi chato a noite inteira Eu sou macho Você não sabe a realidade? Tá, mas ele está passando macho, normal Ele não sabe de nada A gente está indo embora O PC não dá soco em ninguém É que lá, não pode, o que a gente não deixa O ruim de o que a gente é isso, sabe a gente? Que dado? Tem que converter de coração Porque senão... Nossa, o que tem a ver? Eu pergunto para vocês O que tem a ver com... Caramba, cara, como é que esse cara consegue? Ô, por favor, me ajuda a entender esse ser Esse ser Véi, igreja... Não, não fala não Não, é porque ele é muito carnal Carnal é sua avó, véi Que é carnal, assim Costuma estar num lugar Onde que tem que ter santidade Ela se sente assim mesmo, então... É porque o Robinho é muito santo Ele é muito santo Não, não, não E eu não cheguei no nível dele E o PC é a carne de pescoço ainda Porque se eu fosse santo igual o Robinho Eu tava bem mesmo O problema é que eu sou um cara um pouco carnal mesmo Mas... Não sou sincero Ih, Fê Fê é você, véi Falou, galera A noite acabou E aí E aí E aí